Olá, para você ligado na programação da TBO, vamos às principais notícias do dia aqui no Boletim 90 Segundos, que já está no ar. O William Shatner, o eterno capitão Kirik da série Jornada nas Estrelas, foi o espaço nesta quarta-feira na cápsula do bilionário Jeff Bezos. A decolagem ocorreu por volta de 11h50 do horário de Brasília e o voo teve duração de 10 minutos. Com o voo desta quarta-feira, Shatner, de 90 anos, se tornou a pessoa mais velha a ir ao espaço, superando o Alifanque, de 82 anos, a mulher que participou da primeira viagem de Bezos há cerca de três meses. Este foi o segundo voo tripulado da Blue Origin, empresa de turismo espacial, que em julho enviou Bezos e outras três pessoas ao espaço. Ao lado do capitão Kirik viajaram mais três pessoas. Os tripulantes experimentaram quatro minutos de gravidade zero e tiveram uma vista privilegiada da Terra. Aqui Leandro Maia, diretamente para o Boletim 90 Segundos. Para que você fique sempre muito bem informado, a gente volta ao longo da programação com outras notícias para você. Até logo!